A maior tragédia desta vida está pra acontecer É certo que ela virá num piscar de olhos E ninguém vai perceber, dois estarão numa mesma cama Um ficará sem saber para onde o outro for Os passageiros em desespero procuram alguém pra pousar no avião O doutor atorito não consegue entender O seu paciente sumiu no meio da operação E você já pensou o que lhe acontecerá Quando o arrebatamento acontecer Vem Jesus, a igreja clama Vem nos tirar dessa lama Vem Senhor, teus filhos te aguardam Vem nos levar para o repouso Nossa alma gêmea e chora Ela precisa do eterno poço Lá no campo onde dois estavam a trabalhar Um aflito em desespero sai o outro a procurar Ao chegar a casa fica sem entender Ao ouvir que um também ficou lá no vilão Nas estradas só confusão Carros vazios se chocam Na contramão Pai querido, o jovem está a gritar Apareça agora, não me faça Vem Jesus, teus filhos te aguardam Vem Jesus, a igreja clama Vai para o repouso Nossa alma gêmea e chora Ela precisa do eterno poço Eu fico a pensar como será glorioso O dia da nossa entrada Nos céus Vou encontrar Abraão, Isaac e Jacó Mas nada se compara com quem verei primeiro Aquele que me tirou do cativeiro Vou contemplar o seu rosto Ver aquela mão Olhar dentro daqueles olhos Que só transmitem amor Eu vou chorar aos seus pés E contemplar com emoção Obrigado Jesus, valeu o Calvário Pois é lindo viver esta salvação Vem Jesus, a igreja clama Vem nos tirar desta lama Vem Senhor, teus filhos te aguardam Vem nos levar para o repouso Nossa alma germe e chora Ela precisa do eterno poço Ela precisa do eterno poço